Salve, pessoal, amigos e amigas conectados e conectadas aqui no Amil por Hora com o Rodrigo Matar. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo inédito nesta quarta-feira. Hoje o assunto é a Stock Car, que teve um fim de semana histórico no anel externo do circuito de Goiânia, porque chegou-se a marca de 600 provas oficiais realizadas pela principal categoria do automobilismo brasileiro desde 1979. A Stock está na sua 45ª temporada, volta brevemente em outubro à Argentina, fará uma corrida internacional, coisa que há muito tempo não acontece, vai em Buenos Aires. Estamos na reta final da temporada, Goiânia marcou o início dessa última metade do campeonato, chegamos às provas 13 e 14 do ano de 2023. As imagens já estão rolando na tela e foram duas corridas muito movimentadas, porque, logicamente, o anel externo de Goiânia favorece. É uma pista muito veloz. Você não faz, claro, o miolo faz praticamente uma ou duas frenagens no máximo, é pé embaixo basicamente o tempo inteiro. Claro que os riscos aumentam, as probabilidades de acidentes também. Tivemos um muito forte na segunda prova, vamos, claro, falar disso nesse vídeo também. Mas destacar que a temporada está muito equilibrada, muito acirrada. Você tem aí, no mínimo, seis pilotos com possibilidades, hoje, de levar o caneco do campeonato de 2023. Dois vencedores diferentes nas últimas duas corridas. Nós tivemos até repetição de vencedores. O Zonta e o Matias Rossi tinham vencido, respectivamente, duas corridas cada em Interlagos e no Velocitar em Mojiguassu. Mas, dessa vez, foram vitoriosos diferentes, de equipes diferentes. E as duas marcas ganharam. Porque a Toyota venceu a prova 1, que vocês estão vendo no vídeo, com o César Ramos, piloto da equipe Piranga Racing, que é gerenciada pelo mago Andrés Mateus, pelo gênio Andrés Mateus, um grande piloto e hoje um brilhante chefe de equipe. E mantém essa estrutura, patrocinada já há bastante tempo pela Ipiranga, com o Thiago Camilo e agora com o César Ramos, um piloto de grande experiência internacional. O César correu no Black Pan e Durant Series, correu no Black Pan e Sprint Series, foi piloto da Audi, correu na Fórmula 3 italiana, foi campeão daquela competição, quando a Fórmula 3 italiana ainda era bastante relevante. O César é piloto do Sul, que ainda persegue, para o Rio Grande do Sul, a possibilidade de ser o primeiro piloto daquele estado a ganhar a estocar. Nós já tivemos pilotos de Goiás ganhando, o Marcos Graça e o Alecá Júnior, pilotos do Paraná, caso do Ângelo João Belli, claro, São Paulo, Rio de Janeiro, mas, gente, do Rio Grande do Sul, que é uma catedral do automobilismo nacional, nada até agora em 44 temporadas, e um cara que persegue esse título é o Césinha, é o César Ramos, que, como disse, venceu a primeira prova da rodada dupla em Goiânia, tendo o Nelsinho Piquet como segundo colocado e o Lucas Forest como o terceiro. Lucas Forest que guia para a equipe a Matheus Vogel, então a equipe Matheus esteve ali no pódio da primeira bateria com dois pilotos, podemos dizer assim, e a Crown Racing, que tem uma história de muita gente que já esteve trabalhando por ali com as equipes de Petrópolis, com as equipes sediadas na região serrana do Rio de Janeiro, que é o pessoal do Wilton Neto, do William Lube, essa turma foi ao pódio também com o Nelsinho Piquet, que chegou em segundo lugar. Também foi um resultado importante para o Nelsinho, o Nelsinho abriu mão de participar do European Le Mansil, porque já tinha descartado uma corrida que ele se ausentou para correr naquele certame de protótipos, onde ele defende a United Autosports, não fez a etapa de Aragón, abriu mão da corrida do Endurance para estar na Stoacar e fez um bom resultado com o segundo lugar da primeira bateria. O Cesar Ramos também fez a pontuação máxima da prova porque tinha também conquistado a Proposition. Então, dentro do máximo de 32 pontos, o Cesar levou a pontuação máxima. Então, pódio para o Cesar, pódio para o Nelsinho, pódio para o Forest na prova número 1. Na segunda corrida, com o grid invertido entre os 10 primeiros da prova anterior, essa que foi oficialmente a corrida de número 600 da história da Stoacar, que teve como batismo de Naming Rights GP Silverado 600, por conta dessa corrida de fundo da etapa de Goiânia, essa prova teve o Dudu Barrichello liderando e alguns pilotos optaram por parar mais cedo numa questão de estratégia. Como fizeram a parada mais tarde na prova 1, decidiram inverter na corrida número 2, foi o caso do Jaluca Petekoff, do Rubens Barrichello, que sempre traça estratégias diferenciadas nas provas da Stoac, e o Tony Canaan. Mas aí aconteceu o seguinte, rolou uma porradaria na segunda prova, uma carnificina, um carmagedon, que a meia hora prevista acabou interrompida com 23 minutos. Na verdade, deram a bandeira vermelha depois de uma entrada de safety car. Gabriel Casagrande acabou muito prejudicado, foram vários os carros, completamente destruídos. As equipes vão ter bastante trabalho para recuperar as máquinas para a etapa do dia 17 de setembro no Veloparque, Nova Santa Rita, que será a oitava rodada dupla da temporada. Mas a corrida terminaria com vitória do Atila Abreu, que havia dois anos, basicamente, e não ganhavam a prova da Stoacar. O César Ramos, inclusive, não vencia há praticamente um ano, venceu no circuito misto de Goiânia, essa foi a coincidência, mas o Atila venceu no Anel Externo de Curitiba, a sua 17ª vitória, e foi a primeira dele sem a Shell, como apoiadora. O Atila, que agora é patrocinado pela Petronas, segue na equipe do Polenta, do José Almo Bartic, mas foi aí uma bela vitória do Atila, uma vitória importante para um piloto que tem muito potencial, também esteve no automobilismo internacional, que confiou bigodes com o Vettel, com o Hamilton, com o Paul de Resta, com muita gente boa, na Fórmula 3, na Fórmula BMW, no caso, o Atila foi o campeão do Vettel, na Fórmula BMW alemã, o grandão precisava dessa injeção de ânimo para estar bem no campeonato. E por falar de piloto alto, um que se prejudicou nesse final de semana, perdeu a liderança da tabela, mas não está morto na competição, não. Porque o Thiago Camilo, que vinha liderando até antes da etapa de Goiânia, teve um dos seus piores finais de semana do ano, e o Daniel Serra, mesmo abandonando na prova 1, salvou pontos importantes na corrida número 2, e assim acendeu a liderança do campeonato, com 179 pontos, contra 171 do Gabriel Casagrande, e 168 do Ricardo Zonta, e do Thiago Camilo, que estão empatados em terceiro lugar. Rafael Suzuki é o quarto, ou melhor, o Rubens Barrichello é o quinto, com 65, o Rafael Suzuki, aí sim, vem na sequência em sexto, com 159, em sétimo lugar, na tabela, está o César Ramos, com a vitória da Provão, com 153, o Felipe Batista, que vem numa regularidade muito boa, desse campeonato, é o oitavo, com 127, o Nelson Piquet, o Gianluca Petticoff, desculpem, é o nono, com 125, e o Nelson Piquet, desponta, fechando o top 10, com 124. Felipe Fraga, o décimo primeiro, o Matheus Rossi, o décimo segundo, com 121. Quem tem ali, entre 120, 140, 150 pontos, ainda pode se considerar apto, a tentar brigar pelo campeonato. Claro, vai ter que contar com problemas, dos outros pilotos. Mas ali, Daniel, que está brigando, pelo quarto título, Gabriel Casagrande, que foi campeão de 2021, está brigando pelo segundo. Zonta e Thiago Camilo, dois pilotos que não foram campeões ainda. Rubens Barrichello, que já tem título na Stock, mais Rafael Suzuki, esses seis aí, estão muito no par. E que bela temporada está fazendo o Rafael, belo campeonato do Rubinho, excelente temporada do Zonta, muito bem o Camilo, mas claro, Casagrande e Daniel Serra, e choveram molhado. O Gabriel é um piloto excepcional, e o Daniel, mas ainda, três vezes campeão, de olho pelo quarto título, e o mais impressionante é a discrepância do Daniel para o Ricardo Maurício, que não faz um bom campeonato, não tem um bom campeonato, é apenas o 17º na classificação. E outros pilotos que dá para destacar da temporada da Stock são o Gui Salas, o Gaitano de Mauro, o Bruno Batista e o Floreste pelo pódio na etapa de número um dessa rodada dupla, da corrida um, dessa sétima etapa do campeonato em Goiânia. Por falar em vitoriosos, vamos ouvir aí o que tem a dizer o César Ramos e também o Atila Abreu. Roda! De alegria e de alívio, né, porque quando a gente vem numa sequência complicada como eu vinha, começou tão bem o campeonato, aí parece que desandou, comecei a ficar naqueles acidentes bestas, né, e acabei zerando na última etapa, e eu vim para cá sem obrigação, mas eu falei, cara, lá a gente tem que ganhar a corrida para se manter vivo, então a pole foi muito difícil, embora eu tenha feito uma volta espetacular, eu sei que nos treinos eu já vinha muito bem, pode parecer, pô, o César está sobrando, é negativo, cara, foi uma volta muito no limite, tanto que a minha segunda volta que foi muito boa não serviria para a pole position, e eu acredito na sua vitória hoje, a competência da minha equipe e a nossa pole position, porque eu não teria um ritmo para atacar, e sim, pude me defender porque eu consegui abrir um pouco no começo. Eu estou muito feliz, quero agradecer a minha equipe, a Ipiranga, todos os mecânicos, a Toyota, uma grande parceira nossa, é um prazer representar essa marca e colocar lá na frente, e enfim, eu estou muito satisfeito com o resultado, devo ter subido no campeonato, não olhei ainda, mas que essa fase agora, que essa vitória tenha vindo para nos reerguer no campeonato, que eu possa brilhar muito até o final do ano junto com a Ipiranga. E vocês estão vivendo aí um momento, até de certa forma, difícil nesse fim de semana, porque vocês estão sem a Raquel, que é uma peça muito fundamental em toda essa engrenagem, fala um pouco sobre esse momento e como você sente essa vitória. Eu quero dedicar muito a ela, é uma pessoa muito especial para mim, ela me acolheu muito bem no time desde que eu cheguei, a gente tem uma ligação muito forte, não só na parte técnica, mas como pessoas, a gente se identifica muito. Então, Raquel, você faz muito parte desse resultado, eu sempre falo para você, dedico muito essa vitória a você também, a todo o trabalho que você faz, você não faz ideia da falta que você faz, a gente deu conta do recado, sim, mas eu te falo lá, tem vezes ali que a gente fala, pô, faltou o Raquel agora, então, obrigado, obrigado por tudo, que você tenha uma recuperação rápida e que você consiga sorrir um pouquinho nesse momento difícil. Atila, foi uma corrida muito difícil, evidentemente, acidentada no final, mas que você se manteve ali, mesmo antes dos acidentes, com muita chance e botou seu nome na história como um dos vencedores centenários da Stock Car. Olha, estou muito feliz, foi uma corrida muito difícil, o circuito oval cria essas situações, você tem muitas, a velocidade é muito alta e todo mundo brigando por milésimos, pelo menor espaço possível, então, acaba sendo uma corrida tumultuada, a gente fez a estratégia certa, eu não abasteci na primeira para tentar chegar entre os dez, sabia que se não tivesse safety car, essa corrida 2 seria um pouco mais difícil para mim, mas pelo menos eu faria alguns pontos, mas deu certo, a gente esperava que tivesse safety car, porque o histórico é de muito safety car, até para o pessoal do resgate é difícil, porque não tem para onde retirar os carros, e aí você teve o primeiro safety car, a batida ali, que teve vários envolvidos, e depois a segunda que assustou bastante, ainda bem que a Casa Grande está bem, e a corrida acabou com a bandeira vermelha, mas eu estava muito bem posicionado, eu já estava abrindo, eu tinha puxo para toda a volta, então, eu sabia que ali era levar o carro para casa, sempre fica um pouquinho aquele frio na barriga, porque faltavam nove voltas, mas vencer foi muito especial, e vencer a Silverado 600, mais especial ainda, a Chevrolet, que se existe estocar é por causa da Chevrolet, por tudo que ela fez, desde 1979, na estreia da categoria, então, muito feliz em colocar meu nome nessa marca. E eu vou fazer uma pequena lista aqui, dos centenários, Chico Serra na 100, Xande Negão na 200, Cacá Bueno na 300, Thiago Camilo na 400, Daniel Serra na 500, Atila Abraão na corrida 600. Que legal, só grandes nomes, poder me juntar, ícones do automobilismo, pilotos que são referências, na categoria, é muito legal, então, bora comemorar. Tá aí, GP Silverado 600, Goiana, que teve como um dos convidados especiais, um dos convidados de honra, o Jean Todt, o antigo presidente da FIA, o antigo chefe da equipe Ferrari, o Napoleão, como é chamado, Jean Todt, esteve presente lá para prestigiar, foi convidado do Felipe Massa, com quem o Jean Todt trabalhou, e o Massa, inclusive, teve um cargo na FIA, foi presidente da Comissão Internacional de Kart, ou dirigente da Comissão Internacional de Kart, o Jean Todt, assistiu uma corrida da Stock pela primeira vez, e gostou muito, claro, falou da tradição do automobilismo brasileiro, e não é para menos, a gente tem realmente uma tradição muito grande, mas, precisamos aí cuidar também do nosso consumo interno, principalmente na categoria de base, Fórmula 4, que também está sendo gerenciada pela Vicar, teve um ano ok, a primeira temporada, e essa segunda, número de inscritos muito baixo, temos que observar com muito carinho, para a nossa base, para a formação dos pilotos do kart, e também, para que ninguém se assuste muito com a questão orçamentária, principalmente, adaptação aos monopostos, mas, logicamente, que a única diferença é que o kart, ele é transmissão por corrente, o Fórmula 4, você tem um motor mais forte, você tem mais aderência, você tem asa, mas, enfim, é o que temos, e precisamos investir, no nosso futuro, do automobilismo nacional, se não, ficaremos amíngua, é diferente, por exemplo, do automobilismo interno dos argentinos, que é fortíssimo, e a Stock, terá uma nova oportunidade, de fazer intercâmbio, com o país vizinho, as etapas finais, da temporada 2023, serão, no Velopark, em Nova Santa Rita, essa corrida marcada, para 17 de setembro, como falei, a Stock vai a Buenos Aires, em outubro, há previsão de mais uma etapa, no Velocitar, dizem que Brasília, será pela última etapa, por enquanto, nada, na questão das reformas, e a última etapa do campeonato, será no Autónomo de Interlagos, o Autónomo José Carlos Patti, aí já bem depois da Fórmula 1, bem depois de The Town, de todas essas coisas aí, que vão acontecer, a partir de setembro, até o GP do Brasil, de Fórmula 1, pessoal, espero que vocês tenham gostado, desse vídeo da Stock Car, e para quem tem acompanhado, o conteúdo do canal, meu muito obrigado, a você que está chegando, meu obrigado também, dê o seu like, curta, compartilhe, ative as notificações de conteúdo, para que o A Mil Por Hora, seja reconhecido, pelo algoritmo do YouTube, como um conteúdo relevante, na área esportiva, na área do automobilismo, está certo gente, amanhã nós voltamos com o TBT, que será que eu vou abordar, tem GP da Itália, nesse final de semana, quem sabe é algo alusivo a Monza, algo que aconteceu em Monza, que seja interessante lembrar, vai que a gente encontra, esse assunto, está certo gente, então até amanhã, obrigado a todas, obrigado a todos, um abraço, tchau! Tchau!